7, placa preta Kombi original 6V ainda 6V Toda original Essa é a Kombi luxo Ela tem um acabamento luxo no interno Então ela tem os barcos aqui Forro, tudo original Tudo original Os detalhes As fechaduras Antigamente eram Semelhantes a fechaduras De uma casa O painel todo Original Aqui tem O reservatório de água Você vê que tem aqui as chaves de mudança Do ar O rádio original da época Bonequinha Havaiana Hula 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 Tá aí Tá aí Essa é a raridade 67 Casio O detalhe O detalhe O detalhe É algo